A popularidade do presidente Jair Bolsonaro atingiu o maior percentual desde o início de seu mandato. Segundo pesquisa CNI-BOP, 40% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom. A avaliação negativa, ou seja, aqueles que consideram a administração federal como ruim ou péssima, caiu de 38% para 29% em nove meses. É uma continuidade, né? Essa foi uma pesquisa encomendada pela CNI, feita pelo IBOP, e na pesquisa anterior, já em alta, o presidente já era aprovado por uma fatia muito grande. O presidente está crescendo, Vitor, em regiões que ele nunca imaginou. Eu recebi pesquisas aqui do interior do Ceará, onde o presidente Jair Bolsonaro tinha dificuldades, agora ele tem facilidades, ele viajou para o Ceará e ninguém foi buscá-lo no aeroporto, mas ninguém dos políticos tradicionais. Isso porque o governo do Ceará e os líderes lá, os Gomes, o Cid e o Ciro Gomes, baixaram a norma lá de que o político que fosse buscar o presidente ficaria pão e água. Aí sabe o que aconteceu? O povo foi buscar o presidente Jair Bolsonaro e ele fez uma festa lá, foi numa cidade do interior e não tinha agência do Banco do Brasil, ele mandou fazer um posto do Banco do Brasil e virou um herói, ou seja, ele está entrando em lugares antes não votados. Então, há uma mudança, inclusive, do perfil. Então, veja bem, hoje ele está aprovado por 40%, entre bom e ótimo, 29% dizem que ele está bom, mas nem tanto. Então, isso aí é quase 70% de aprovação, que é 40% mais 29%, dizendo que ele estava bem. Aquele aluno que passou de ano com nota 6, e a média menor seria 5, quer dizer, passou de ano, mas foi de raspão. Então, é um excelente resultado. E também esses institutos, quer dizer, talvez o dado a se registrar é que esses institutos, eles adoram e adoraram aí nos últimos tempos colocar o Lula em tudo quanto é pesquisa, né? O Lula ladrão, condenado, e em boa parte desse período, preso. O Lula preso aparecia em pesquisa. Então, como é que você vai confiar? Né, Anô? Que metodologia é essa? Feita essa ressalva, acho que a constatação inevitável, independente dos números apresentados, é que o projeto de muita gente de derrubar o governo, primeiro em seis meses, depois no final do primeiro ano, e depois na pandemia, não deu certo, né? Primeiro, eu lembro o Bolsonaro em Davos, em janeiro de 2019, com menos de um mês de governo, já não dava. Já tinha hashtag, acabou. Acabou. O cara não sabe o que está fazendo lá. Não sabe ser presidente. Depois tinha, contingenciamento de verba na educação. É o fascismo acabando com a educação. Não dá. Teve até gente na rua, bastante gente na rua. Quero fora Bolsonaro. E por aí foi. Quando a reforma da Previdência foi aprovada, por esse governo, essa agenda que eu não vou ficar repetindo aqui, e para mim, Vitor, pessoalmente, interessa o que está sendo feito de governo. Eu não sabia de nada e continuo sem saber do futuro. Fui olhar a agenda. Que agenda é essa? Pô, os caras fizeram a reforma da Previdência, uma boa reforma. Articularam com o Congresso, aprovaram no Congresso, democraticamente. Então, para mim, está bom. Vamos embora. Privatizações. Ah, não, finge que é liberal, mas não é. 150 bilhões de ativos vendidos, concessões abertas, abertura do setor de transporte e infraestrutura. É o que me interessa. Eu olho e falo assim, bom, tem uma equipe lá trabalhando. O presidente disse lá, não entendo de economia, está aqui minha equipe, ela vai fazer isso, isso, isso. Terminou o ano com todas as metas cumpridas. Com o ministro de Transportes fazendo um choque ético no maior foco de corrupção da história. É para isso que a gente tem que olhar. O que mais que a gente tem que olhar? Bons indicadores, econômicos e tal. Mas esse presidente, ele tem liga com o povo. Não adianta. É que nem quando o Lula foi eleito. O Lula tinha liga com o povo, porque ele jogou fora. Mas ele tinha. Então, se ele não virasse, se ele não resolvesse roubar, por que não uma boa alternativa de união? Pode ser. Se ele fizer tudo direitinho, a democracia é isso.